Olá pessoal, os bancos digitais não param de se atualizar e hoje nós vamos falar um pouco mais sobre eles. Nós já temos um vídeo aqui no canal, o qual nós citamos as principais características de 3 bancos digitais, mas como tudo se atualiza no mundo digital, nós vamos trazer as novas características deles. Pessoal, e antes de nós começarmos, nós não estamos recebendo nada para fazer esse vídeo. Então esse vídeo tem o único intuito educativo de mostrar para vocês todas as funções que os bancos digitais têm, porque muitas pessoas quando abrem conta em um banco digital, acabam focando no cartão de crédito, em alguma TED que não tem custo, mas ela nem sabe todos os benefícios que ela tem naquela conta digital. Então é isso que nós vamos trazer para vocês nesse vídeo. Então também já gostaríamos aqui de pedir encarecidamente que vocês deixassem o like nesse vídeo, que vocês se inscrevessem no canal. Se você tem algum amigo que você acha que vai fazer diferença para ele esse vídeo dos bancos digitais, compartilhe o vídeo para essa pessoa e vamos então a esse conteúdo. E muito está sendo falado sobre os bancos digitais, principalmente nos últimos 5 anos. Nós percebemos que eles estão viralizando, muitas pessoas falam muito sobre eles, só que aí tem dúvida, será que esse banco é seguro? Será que ele não vai quebrar? O banco dá prejuízo? E o principal que nós vamos trazer aqui para vocês são as funções que essas plataformas têm, porque algumas dessas plataformas são tão completas quanto bancos tradicionais. Elas têm muitos serviços e as pessoas não sabem disso porque acabam focando aí só na questão do cartão de crédito e que a conta é gratuita. Então nós vamos falar hoje aqui sobre o Nubank, o C6 Bank e o Banco Inter. E nós sabemos que existem vários outros vídeos e conteúdos sobre bancos digitais, mas a diferença que nós garantimos para você é que nesse vídeo você vai aprender realmente todas as funções de cada plataforma. Nós listamos desde as menores funções para que você saiba todos os serviços que essas plataformas podem disponibilizar para vocês. Pensando num banco tradicional, por que hoje em dia a parte digital está tão focada, está tão em ênfase aí? Se nós analisarmos como é o processo de um banco tradicional, normalmente você vai a um banco tradicional, você tem uma fila que você enfrenta, você vai passar por um gerente, normalmente esse gerente vai lhe atender super bem, vai resolver o seu problema, mas também ele vai oferecer algum produto do banco, né? Isso pode ser uma capitalização, um seguro, algum cartão de crédito com algum tipo de anuidade, algo do tipo. E quem sabe esse não foi o objetivo de você ir na agência bancária, mas você acaba ali não sabendo falar um não ou acha que, como o gerente ajudou você, você se sente na obrigação de devolver para ele de alguma forma e você aceita esse produto. Mas aí você sai com aquele gostinho, né? Caramba, não queria ter esse custo de uma capitalização todo mês, alguma coisa assim. Então, no momento que os bancos começaram a ir para a parte digital, as pessoas aceitaram isso muito rápido, porque agora elas não precisam perder tempo no trânsito, enfrentando filas, recebendo essa proposta ou oferta de produtos que necessariamente naquele momento não é o objetivo dela. Exatamente, e muitas pessoas ainda acreditam que talvez tem problemas ou soluções, benefícios que você só vai conseguir indo até uma agência bancária, né? Mas muitas das vezes agora com os bancos digitais isso está na palma da mão, né? E benefícios muito melhores que você conseguiria indo até uma agência bancária, né? Então, todos disponíveis para você ali no seu celular ou no seu computador. Em qualquer hora, né? Em horário bancário. Exatamente, até fora de horário. Então, pessoal, agora que nós já entendemos o motivo dos bancos digitais terem viralizado aí nos últimos anos e estarem presentes na vida de várias pessoas, vamos então à primeira plataforma de banco digital. Dá para a gente falar até do Nubank, né? Acho que é a plataforma mais comum que a maioria dos brasileiros, os usuários, começam pelo Nubank, né? Porque foi aquele cartãozinho que chegou revolucionando a parte de cartão de crédito. No começo era só por convite e tal, mas que hoje em dia todo mundo já consegue ter esse cartão, claro que se aprovado, né? Mas é um cartão muito bom. E não só isso, né? Ele não é só mais um cartão de crédito. Ele tem vários outros benefícios que às vezes as pessoas deixam de estar utilizando, né? E para que vocês entendam melhor todos esses benefícios que esse banco digital traz para vocês, nós preparamos até uma colinha aqui, eu vou puxar ela aqui no notebook e vou falando para vocês e vai aparecer na tela aí todos os benefícios e também algumas desvantagens que esse banco pode ter, tá? Então nós estamos falando hoje do Nubank e da Nuconta. Então vamos lá? Então trazendo o primeiro benefício aqui, é a forma mais comum, né? De abertura de conta, que ela é totalmente pelo celular de forma digital. Então você vai na Apple Store ou na Google Play, vai baixar o aplicativo da Nubank e vai abrir sua conta digital totalmente por ali. A conta digital, ela é sem tarifas e sem cestas de serviço, tá? Então você pode usar ela tranquilamente, todos os benefícios que no final do mês você não vai ver aquela taxinha que geralmente o banco tradicional grande tem, né? Que vai ter lá uma taxa de cesta de serviços. Então ela é totalmente isenta desse tipo de serviço. O cartão de crédito é sem anuidade, tá? Então você também não tem que pagar nada por ele. As TEDs são ilimitadas e gratuitas. Então TED, que é muito comum em todos os bancos você estar pagando isso, quando você vai fazer uma transferência de 10, 15 reais, você paga esse valor de TED. No banco digital, como o Nubank, ele é totalmente limitado e gratuito. Nós já temos a função débito agora funcionando perfeitamente no cartão do Nubank também. Antes era só a função crédito, tá? Agora a função débito já tá funcionando. Nós temos um investimento automático que rende 100% do CDI, ou seja, é aquele investimento que rende 30% a mais que a poupança, tá? Mesmo a gente considerando que tem um imposto de renda tudo, ele vai ter uma rentabilidade melhor. E também nós temos a outra função, que agora você tem a opção de ativar o RDB. Até nós explicamos isso já em outro vídeo, que funciona da seguinte forma. Quando você ativa o RDB, você começa a ter a garantia do FGC, que é a garantia do Fundo Garantidor de Crédito. Outra vantagem são os depósitos por boleto, tá? Muitas pessoas têm essa dúvida de como que eu vou transferir dinheiro para uma conta digital. E essa é a praticidade. Você pode gerar um boleto, pagar ele e até dois dias úteis o dinheiro vai estar na sua conta digital. Ou, claro, fazer uma transferência também do seu banco comum para a conta digital. Mas lembrando que daí, quando você faz a transferência do seu banco tradicional para a conta digital, pode ser que você tenha que pagar a tarifa de TED, tá? Também você pode usar esses depósitos por boletos quando alguém está te devendo alguma coisa. Então, digamos que você foi num restaurante e dividiu com os amigos a conta, cada um deu um determinado valor lá, X, você pode gerar um boleto para esse amigo pagar o boleto e o dinheiro vai cair na sua conta. Então, é mais uma vantagem bem legal de estar utilizando um banco digital. Você também pode fazer o pagamento das suas contas, os pagamentos de boletos, tá? Assim como o aplicativo de um banco tradicional, o Nubank também conta com isso, tá? Você pode fazer o pagamento das suas contas via boleto pelo seu aplicativo. Tem também a função de recarga de celular, você pode recarregar o celular pelo aplicativo. E temos uma função que agora está surgindo no Nubank e não está liberada ainda para todas as pessoas. Mas é uma forma que o banco está também oferecendo crédito, que seria um empréstimo bancário. É comum que, às vezes, você entre no seu aplicativo e ela ainda não esteja disponível para você, tá? Então, ela não está disponível para todos os clientes ainda. Mas, gradativamente, assim como foi com a função débito, logo vai estar disponível para todos que forem aprovados na análise de crédito. Outra característica do Nubank, no seu cartão de crédito, é que ele tem a versão paga, para que você ganhe pontos, tá? Essa versão paga é o Nubank Rewards, que ele custa R$19,90 por mês. E para que ele chegue a valer a pena, você tem que gastar no crédito em torno de R$1.600 por mês, para você conseguir pontos que valem a pena pagar essa tarifa. E a última função, mas não menos importante, é a transferência de terceiros. E ela acontece a partir de um QR Code, que é esse código que está aparecendo aqui na tela. E como é que funciona isso? Você vai escolher a opção de tanto receber ou pagar, com aquela pessoa que está te devendo ou que você quer pagar ela. E vocês vão posicionar os celulares, os dois, com o aplicativo do Nubank, né? E essa transferência vai acontecer instantaneamente. Então, você vai posicionar um celular sobre o outro com o QR Code, tá? Um vai fazer a leitura do outro pela câmera do celular, e você vai conseguir fazer essa transferência instantânea. E os pontos a analisar do Nubank, é que se você quiser fazer um saque em espécime, em dinheiro mesmo, você vai ter que utilizar um banco 24 horas. E aí tem um probleminha, porque ele tem uma taxa de R$6,50 por saque. Então, todo saque que você for fazer, ele vai debitar da sua conta mais R$6,50. Então, esse é um ponto que é ruim de utilizar o Nubank para sacar dinheiro, tá? Ele é muito bom para as outras opções, como nós citamos aqui, mas caso você precise retirar dinheiro da conta sacando ela em um terminal do banco 24 horas, você vai ter que pagar R$6,50 no saque. Então, essas são todas as características, funções e pontos a analisar do Nubank, tá? E agora nós vamos falar também sobre mais um banco digital, que é o C6 Bank, né, Clique? É isso aí. Deixa eu até pegar o cartão aqui para vocês. Olha, pessoal, esse aqui é uma nova plataforma, tá? Ele é um banco novo digital, que é o C6 Bank. O que o C6 Bank tem de diferente? Ele tem de diferente, e algo que está chamando muita atenção, é a questão da gestão dele. porque os donos do C6 Bank, eles eram antigos sócios do banco BTG Pactual. Então, eles saíram do BTG Pactual e começaram a construir o C6. E o que chama atenção é que eles começaram, de uma forma, podemos falar assim, grande pelo sentido que eles gastaram meio bilhão de reais, ou seja, R$500 milhões para construir a sede do banco em São Paulo. Então, isso trouxe muita confiança para esse banco, porque ninguém imobiliza tanto dinheiro numa sede, se não for um projeto realmente bem estruturado, com foco no longo prazo. Então, esse foi o diferencial da questão do C6 Bank. E agora, eu vou trazer aqui para vocês as principais funções desse banco digital. Então, vamos lá, pessoal. Então, abrindo uma conta no C6, o que você vai ter direito? Primeiro, a abertura da conta é pelo celular, de forma digital e gratuita. Segundo, essa conta não tem nenhum tipo de tarifa ou cestas de serviço. Você também vai ter acesso, se aprovado na análise de crédito, a um cartão de crédito sem anuidade. As TEDs também são ilimitadas e gratuitas, então esse é um ponto positivo comparado aos bancos tradicionais. A função débito já vem autorizada em todas as contas, em todos os cartões do C6. Então, se você tem dinheiro na conta, você pode passar no débito em qualquer maquininha sem nenhum custo. E o sexto benefício de você ter uma conta no C6 Bank são saques gratuitos e ilimitados na rede 24 horas. Então, como nós vimos, o Nubank cobra para você fazer o saque do dinheiro. Nesse ponto C6, ele já tem esse ponto positivo, porque você consegue fazer saques ilimitados e gratuitos na rede de bancos 24 horas. Você também vai ter acesso a um CDB que rende 100% do CDI com liquidez diária. Então, nós vimos no Nubank que você tem o dinheiro parado na conta, ele vai estar rendendo 100% do CDI. No caso aqui do C6, você tem um CDB com liquidez diária, que é aquele investimento ideal para você deixar a reserva de emergência, reserva de oportunidade, que você pode sacar a qualquer momento esse recurso. No caso do C6, como ele é um banco, ele tem a garantia do FGC. Então, todo recurso investido no CDB do banco, ele tem garantia de até 250 mil reais por CPF. Então, ele tem já essa segurança. E o C6 também tem a função de depósito por boletos, para que você possa mandar dinheiro para a conta do seu banco digital sem pagar nenhum custo de TED. Então, se você só tem conta no banco tradicional e você vai pagar uma TED para transferir o dinheiro para o C6, você pode gerar um boleto, você paga esse boleto e, no máximo, dois dias, acredita na conta do seu banco digital sem nenhum custo para você. Assim como todos os bancos digitais, o C6 também tem a função de pagamento de boletos, que é o pagamento do código de barras que nós temos nos boletos. Então, você pode pagar todas as suas contas pelo C6 Bank, assim como no aplicativo de um banco tradicional. E agora, nós vamos entrar em alguns pontos do C6 que realmente são diferenciais dele, que eles são chamados de mimos. São algo adicional que os clientes do banco recebem comparado aos outros bancos. O primeiro, quem abre uma conta no C6 Bank pode escolher a opção de receber uma tag de pedágio. O que é isso? Ele é um adesivo que você vai colar no para-brisa do seu carro. Então, com essa função ativa, você pode passar pelo pedágio sem a necessidade de parar para realizar o pagamento. E como que funciona a cobrança? Primeiro, ele vai debitar automático da sua conta do C6, esse valor do pedágio. E se você não tiver esse recurso na conta e tiver a função crédito, ele joga na função crédito para você fazer o pagamento na próxima fatura. E a próxima função é o C6 Kik. Que é uma forma de você transferir dinheiro para pessoas sem precisar ter o número da conta dessas pessoas. Você pode transferir dinheiro pelo WhatsApp, por exemplo. E como que isso funciona? Você vai gerar um link. Então, você vai dentro do C6 Bank, você vai clicar no C6 Kik, você vai digitar nesse link, eu quero liberar R$50 para o Eduardo, por exemplo. E eu mando esse link para o Eduardo via WhatsApp, por exemplo. O Eduardo vai clicar nesse link e vai abrir para que ele alimente os dados da conta dele. Então, ele vai alimentar os dados, vai dar um ok e automaticamente o sistema do C6 vai fazer uma TED para o Eduardo direto. Então, eu não preciso alimentar os dados. O normal de uma TED é quem está enviando o dinheiro. Essa pessoa precisa alimentar todos os dados de quem vai receber. Com o C6 Kik, essa função se inverte. Quem precisa colocar os dados é o recebedor, facilitando para quem vai transferir o dinheiro. E a última opção, que é uma opção paga, é que para quem deseja ter um cartão Black, é possível no C6 Bank, porém ele é pago. Ele é chamado cartão Carbon. É o Black do C6 Bank. Você vai pagar 12 vezes de R$85, e o diferencial é que você pontua 2,5 pontos por dólar. Ou seja, é uma das maiores pontuações do mercado. Para quem direciona e tem uma conta de cartão de crédito bem alta, isso vale a pena porque você consegue acumular muitos pontos, e aí você consegue transferir, fazer troca por passagens aéreas, entre outras coisas. Então, essa pontuação vale muito a pena, mas para isso realmente você precisa ter um grande gasto no cartão de crédito para compensar esse investimento de 12 vezes de R$85 que você vai estar pagando. E o ponto, pessoal, é se analisar do C6 Bank, é que ele ainda não é uma plataforma completa de investimentos. Então, ele tem várias funções, como nós vimos, o saque é gratuito, porém você só vai conseguir ter acesso a investimentos de renda fixa, como CDBs, por exemplo, até de prazos maiores, onde você consegue superar 100% do CDI. Mas ele ainda não é uma plataforma completa. Você não consegue ter uma grande diversidade de produtos de investimento. Então, esse seria um ponto. Se em algum momento o C6 implementar uma plataforma de investimentos completa, que a pessoa tenha acesso a comprar ações, fundos imobiliários, ETFs, que seria um home broker, e com isso também ter uma boa diversidade de produtos de renda fixa, isso vai fazer com que o C6 se torne um dos grandes do mercado e possa vir a brigar, sim, com os bancos tradicionais. Mas, por enquanto, o C6 tem essa limitação para quem é investidor, porque ele só oferece CDBs com liquidez diária e com vencimentos maiores, que ele paga mais do que 100% do CDI. Então, pessoal, como vocês viram, o C6 já cresceu, podemos dizer assim, grande. Ele já tem uma sede, ele já veio com vários produtos bancários. Pode-se dizer que ele é quase tão completo quanto o Nubank e oferece algumas funções gratuitas que no Nubank é pago. Então, ele acaba se destacando do Nubank nesse sentido. Porém, ainda ele precisa evoluir e realmente ele está na fase de expansão. Como ele é muito novo, ainda ele tem que amadurecer um pouco mais no mercado, mas promete ser um banco bem promissor no futuro. E o próximo banco qual nós vamos falar agora é o Banco Inter. O Banco Inter, ele é a plataforma digital mais completa da atualidade que nós temos nesse mundo digital. Pode-se dizer que ele é um dos bancões completos, com tudo e só que em forma digital. Bom, assim como os demais bancos digitais, a abertura da conta também é feita pelo aplicativo. Então, você consegue fazer a abertura da sua conta digital simples, rápido e fácil pelo próprio aplicativo do celular. A conta também é digital e sem tarifas. O cartão de crédito também é sem anuidade. As TEDs, assim como os demais bancos, também são ilimitadas e gratuitas. Nós também já temos a função débito desde que o Banco Inter começou a funcionar. Os saques também são feitos pelos bancos na rede 24 horas, mas eles são totalmente gratuitos. Então, você não vai ter nenhum custo na hora de sacar o dinheiro pelo Banco 24 horas. Assim como os outros bancos, ele também possui o depósito por boletos. E ele tem funções também como recarga de celular, câmbio, débito automático. E também ele tem uma plataforma de financiamentos e empréstimos. Então, você consegue fazer financiamentos imobiliários, tem opções de crédito pessoal. Que aí já é uma diferença entre os bancos digitais que nós citamos anteriormente, que não possuem essa função. Então, nem o Nubank, nem o C6 Bank possuem essas funções. Então, ele tem uma plataforma completa de financiamentos. Então, financiamento imobiliário, financiamento de veículos, crédito pessoal. Você consegue encontrar tudo isso dentro da plataforma do Banco Inter. Claro que depende da análise de crédito, mas ela está lá disponível caso você seja aprovado. O Banco Inter também conta com conta para pessoas jurídicas. Então, você também pode abrir sua conta jurídica lá. E mais alguns mimos, como o Cashback. Cashback é como um programa de pontos, só que ao invés de você receber pontos, você recebe dinheiro de volta em determinadas compras que você faz em lojas cadastradas no Banco Inter. Então, dentro do aplicativo, você vai ver lá que tem uma série de lojas que são parceiras do Banco Inter, onde se você comprar nesses locais com o seu cartão de crédito ou pelo aplicativo do Banco Inter, você consegue ter um Cashback. Ou seja, que é uma quantidade, uma porcentagem do dinheiro da sua compra de volta para você. Outra função que ele também possui é o pagamento de estacionamento. Sabe aquele shopping que você vai lá que você recebe um ticket e você tem que ir até um guichê para pagar esse ticket para você conseguir sair na cancela do shopping? Com o aplicativo do Banco Inter, você pode pagar instantaneamente isso e não precisar ir até esse guichê e enfrentar filas e tal. É mais uma comodidade. E uma das maiores vantagens do Banco Inter é a plataforma completa de investimentos dele. Então, nessa plataforma, você vai encontrar tudo sobre renda, desde renda fixa, fundos de investimentos, CDBs, LCIs, até a parte de renda variável, onde você vai conseguir ter acesso a um home broker para comprar e vender ações no nosso mercado acionário. E se falando em renda fixa, o Banco Inter, ele conta com o CDB para quem é conservador e está montando a sua reserva de emergência ou começando a fazer os seus primeiros investimentos, que ele rende 100% do CDI e tem liquidez diária, tá? E o que seria isso? É aquele investimento, assim como deixar o dinheiro na Nuconto, então é aquele investimento que vai render em torno de 30% a mais que a poupança. Bom, então essas são todas as vantagens de ter o Banco Inter como seu banco digital também. E por que nós estamos citando esses três bancos? Porque, com certeza, eles estão entre os três melhores bancos do Brasil no sentido de bancos digitais, não é mesmo, Clito? Falando nisso, nós utilizamos os três, né? Então nós temos as três plataformas. O ponto que dá para se analisar também nesses três é que, por exemplo, o único dos três que dá lucro é o Banco Inter, né? E até porque o Banco Inter tem o seu capital aberto, ele está na Bolsa Brasileira, então ele é um banco que nós temos um acesso maior às suas informações financeiras. E sim, ele é um banco que vem tendo lucro nos últimos anos. Diferente do Nubank, que vem acumulando prejuízo nos últimos cinco anos, né? Porém, o Nubank tem investidores que estão bancando esse prejuízo nessa fase de expansão da empresa. E se falando do C6, como ele é muito novo, ele também apresentou prejuízo. Porém, também, o C6 está na fase de expansão de clientes, né? Então, a primeira preocupação deles é criar uma boa base de clientes para depois começar a ter lucro. Então, podemos dizer que tanto o Nubank quanto o C6 estão se preocupando primeiro em crescer para depois ter lucro, enquanto o Banco Inter está conseguindo conciliar as duas coisas. E se você quer saber até mais sobre prejuízos do Nubank, nós temos um vídeo que eu vou deixar aqui no canto para você entender melhor como funciona essa estratégia de aumentar a base de clientes enquanto você está tendo prejuízo, tá? É um vídeo bem interessante que nós fizemos, mas a gente vai deixar aqui no canto da tela para vocês assistirem depois. E se falando até no respeito das instituições digitais, dos bancos digitais que eles estão tendo, o Nubank, ele já é o sexto maior banco do Brasil, se falando em número de correntistas, né? Ele está atrás de Bradesco, Caixa Econômica, Itaú, Banco do Brasil e Santander, né? Exato. Dos bilionários. Aí já aparece em número de correntistas com 20 milhões de usuários do Nubank. Mesma coisa, o Banco Inter surgiu e já é uma instituição que está crescendo e tendo lucro e abriu seu capital, então eles vieram para ficar, né? Nenhuma empresa cresce tão rápido ou abre seu capital para morrer daqui a um, dois anos, né? Eles estão totalmente alinhados com o futuro do setor. Então, por isso, tem que respeitar e, de certa forma, eles são seguros sim, né? Muitas pessoas agora vão ficar naquela dúvida, né? Qual o banco digital, então, é o melhor? Vocês falaram de todos os bancos, mas não disseram qual é o melhor. Pode ser que você não encontre o melhor. Tem o mais completo, mas ele nunca vai ter todas as vantagens que o outro vai ter. Então, na melhor forma, como todos são gratuitos, abre uma conta nos três e usufrui dos benefícios dos três. É isso aí, pessoal. Esperamos ter ajudado vocês nesse vídeo. Já convidamos vocês, mais uma vez, a deixar o like, a se inscrever no canal. Com certeza, se você tem um amigo que você conversa sobre plataformas digitais, já conversou sobre o Banco Inter, sobre o Nubank, encaminha esse vídeo para essa pessoa. E se ficar alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Isso mesmo, pessoal. Até o próximo vídeo. Nos vemos lá.